Uma das coisas que muitas pessoas vêm me perguntando nos meus vídeos é como que eu consegui tanta gema, como eu faço pra farmar tanta gema e o porquê que eu tenho tanta gema. Então hoje eu vou explicar pra vocês e ensinar os meus métodos que, cara, nunca falho. Papai, aqui tem o drip, tá ligado? Brincadeiras à partes, hoje eu vou estar mostrando pra vocês todo o esquema, tudo que eu faço pra realmente ter todas as gemas e as quantidades que eu tenho de gemas aqui. Atualmente eu tô com 12k de gema ali, mais ou menos, tá faltando ali 52 pra gente bater ali as 12 mil gemas e muita gente me perguntou por que eu tenho tanta gema e basicamente tudo é uma parte de um processo. Você não vai simplesmente chegar amanhã já farmando tanta gema, é um passo delicado e pra isso você precisa de tropas que vão lhe ajudar a fazer isso. A primeira tropa que eu peguei que começou a me ajudar foi o escanor, o qual eu evoluí ele e daí sim, quando eu consegui o The One, né, que é a última forma, que é a última evolução, as coisas começaram a melhorar. Aí desde então eu fui aplicando essa tática, ela ainda não foi, tipo, eu não consegui fazer 5% dela. Digamos que eu conseguia fazer tipo uns 60%, 80%, dependia muito, e isso vocês vão entender o porquê. Mas depois que eu peguei o Metal Knight, que eu peguei aqui o Zui, né, que no caso eu tinha a Renge, né, antes e agora eu não tenho mais ela. Na verdade eu tenho, né, ela tá aqui, mas eu não tô utilizando porque eu tenho outros personagens que eu acredito que sejam melhores que ela. Mas quando eu peguei 3 personagens meta, na verdade não precisa ser o melhor, mas que sejam meta. Eu, basicamente, esse meu farm começou a funcionar 100%, tá certo? Bom, primeiramente, né, a gente tem que entender que todo dia a gente consegue pegar uma certa quantidade de gemas que vai nos beneficiar muito. Vocês podem ver que 16 missões aqui estão completas, né, e eu vou mostrar pra vocês, né, todas aqui, vocês podem ver que a cada 24 horas a gente tem as missões diárias, né, que você cumprindo esses objetivos você consegue, é, essas gemas que estão aqui, né. Como eu falei, a gente tá com 11.948 e eu vou fazer um cálculo pra vocês terem uma noção aí quanto que a gente vai conseguir depois, né, de ter feito tudo isso. É, pra gente poder, mano, só pra vocês terem, entenderem. Então, a gente tá com 11.948, vou deixar esse número anotado pra gente entender. Então, primeiro, eu fiz as missões aqui do Diárias, né, onde multijogador, 40 rodadas, Ah, João, eu não tenho amigos. Cara, como eu faço essas rodadas? Eu, basicamente, tô farmando muito Bloom, né, que é pra poder evoluir os novos personagens aqui, cadê? Aqui, ó, eu tô farmando muito disso aqui, ó, que é Wister e Bloom, né. Lá no próprio Discord do jogo tem uma aba onde tem Ride, Alien, tem um monte de opções que as pessoas ficam postando servidores privados dela pra todo mundo se ajudar. Então, essa foi uma tática que eu achei muito interessante pra poder farmar, né, porque lá as pessoas pedem ajuda, às vezes pra farmar, é, portal de Alien, portal de Sukuna, enfim, várias coisas. Então, isso daí é uma tática, né, pra você aí tá jogando com mais pessoas. Então, fiz essa missão aqui dos jogadores, é, girar 5 unidades, né, tranquilo, é, fazer 2 desafios, tranquilo. Livre, isso daqui é uma que eu ganho, né, tipo, ó, concluí uma missão de graça a mais, vem pouca gema, mais fazer o quê? Outra multijogador, depois eu ainda ganho 500 gemas, mais 500 pontos de passe, né. Só aqui, mano, só nessa brincadeira aqui, só nesse, só nesse, só nas missões diárias, né, ó, só nas missões diárias, a gente conseguiu quase mil gemas. Ficou faltando 20 gemas pra gente bater mil, então eu ganhei 980 gemas. E além de tudo, ainda tem o modo Infinity, né, que a gente tem 3 modos Infinity pra concluir, que é aqui onde pega um pouquinho essa parte, né, do, do que eu falei que você precisa, porque sempre vai vir pra você fazer o modo Infinity da Cidade Herói. Eu antes não conseguia fazer o modo Infinity da Cidade Herói, tá, isso me dificultava muito, então eu não conseguia concluir. E às vezes, por exemplo, que nem caiu aqui, Alien Spaceship, né, eu, é, é um, é um, é um level que chega perto, né, ali do último level. Então, por exemplo, atualmente, o rank das, do modo história tá aqui, ó, é, Herosite, Fable King, né, que aqui seria, é, ai, agora fugiu da cabeça. Isso daqui seria Demon Slayer, aqui seria o, Alien Spaceship, né, e por aí vai. Então, assim, basicamente, né, é o terceiro, é, é, é o terceiro ali, quase chegando no último. Então, é difícil, vocês podem ver que eu tenho os meus limites aqui, ó, tipo 53 foi onde eu cheguei, 63, 61, porque hoje em dia eu já tô mais forte, né, mas antes era difícil. Então, por isso que você precisa dos personagens. Infelizmente, você vai ter que ralar um pouquinho, até você conseguir um personagem bom, né, é, o, o do passe de batalha passado ia te ajudar, né, mas agora eu não sei como é que tá funcionando o desse passe, né, mas o passe também é uma coisa muito importante de você concluir, mas depois eu vou falar nele. Mas o personagem do passe passado, tipo, do level 25 aqui, te ajudava muito. Eu não sei se esse desse passe tá, então, quando eu pegar ele, vou, vou mostrar pra vocês, mas a Range era um bom aéreo, não era, tipo, o melhor, mas ajudava muito. Então, mano, só com o Scanor com a Range, eu já tava, tipo, conseguindo ali pelo menos o Alien Spaceship eu tava conseguindo levar. Só não tava conseguindo levar o Hero City. Mas daí eu farmei, consegui o Huzui, evolui o Huzui e pronto. Agora eu consigo tranquilamente. Então, isso daqui é o que mais vai te dar gema, né. Então a gente tá, a gente conseguiu basicamente mil ali, né, com as missões diárias. E agora eu vou começar com o modo Infinity. E olha isso daqui. Isso daqui, sim, é coisa boa. Então, ó, só com o modo Infinity, só com o modo Infinity, nossa, eu vou ter que fazer as contas, ó. Mas o total, somando as missões diárias, mais somando o modo Infinity, a gente conseguiu 2.780 gemas. Onde 980 foram das missões diárias. Só do Infinity a gente conseguiu 1.800. E tudo aí a gente consegue 2.800 gemas. Só que vale lembrar que quando você tá lá no modo Infinity, quando você tá no modo Infinity jogando, toda vez que você chega na Wave 53, você ganha 237 gemas. Ou seja, é mais 600. Então, você ganhou essas 2.800 gemas, mais 237, mais 237, mais 237. 237, que isso é algumas vezes, né, você basicamente vai conseguir 3.500 gemas. E vale contar que toda vez que você vai fazendo alguma coisa, que você vai jogando, você consegue mais gemas ainda, né? Mais gemas ainda, conforme você vai jogando. Mas não foi isso, basicamente, que fez eu conseguir tanta gema. Uma coisa que deu um salto tão grande nas minhas gemas, e esse aqui foi, vamos dizer assim, o segredo maior, né, é que basicamente eu peguei o passe de batalha da temporada anterior. Eu completei, juntei uma graninha, e comprei, né, comprei o passe de batalha. Eu não, não fico comprando gema. A única coisa que eu comprei foi o passe de batalha ali, que, tipo, deu 17, 18 mil gemas. Eu fiz um vídeo mostrando pra vocês, porque eu acredito que vale muito a pena. Então, se você quer comprar alguma coisa na Nino Adventures, eu te aconselho exclusivamente isso, né, compre, e você não vai se arrepender. E, basicamente, esse é o método que eu usei pra conseguir gemas. Mas, o mais principal de todos é que eu realmente jogo o jogo, tá? Eu jogo bastante o jogo, tipo, passo várias horas, não necessariamente sentado na frente do computador. E, tipo, isso que é o que faz eu conseguir muita gema. Porque, por exemplo, a cada mais ou menos uma hora, eu consigo fazer um Namek. Tipo, como assim, João? A cada uma hora você consegue fazer um Namek? Bom, deixa eu explicar isso melhor. A cada uma hora, seja que eu vou fazer alguma outra coisa, seja que eu vou, tipo, sair de casa, eu farmo todos os meus personagens, até porque na Namek é muito fácil, né? Eu tento upar o máximo de personagens que eu consigo. Então, tipo assim, não preciso evoluir todos, mas, por exemplo, eu tenho um escanor. Upo um escanor no máximo e saio. Vou fazer uma outra coisa, vou fazer um almoço, vou fazer qualquer outra coisa e sair do computador. E deixo aqui. Se eu saio de casa, deixo aqui também. Quando eu volto, eu tô lá, tipo, na Wave 100 e pouco, tá ligado? E aí, eu já farmei, tipo, 500 gemas. E simplesmente eu pego e saio, porque chega uma hora que no modo Infinity, que você para de formar gemas. A partir, mais ou menos, da Wave 100, cento e pouquinho, você já não vai mais formar gemas. Então, tipo, não tem porquê. E o limite que você consegue é 497, pra ser exato. Então, quando você chega nessa marca, não tem porquê você ficar, tipo, fazendo um Ride, Infinity, sendo que você não vai ganhar nada. Então, é por isso que eu acabo parando. E, tipo assim, quando você vai fazer alguma outra coisa que você não vai ficar no computador, ou que você pode deixar formando, deixa lá no Infinity. Ah, não vale a pena, João. Na minha opinião, vale, porque, além de tudo, você vai estar formando o passe de batalha, e, além de tudo, você vai estar formando o Egg, né, mano? Caso você queira trocar com alguém, ó. Inclusive, eu já peguei mais um aqui. E eu peguei a Carrot, mano. Peguei a Carrot. Vou até abrir aqui com vocês, ó. Pensou ver em Shiny Zona? Só pra alegria? Não, não veio. Mas, é basicamente isso. Então, dessa maneira, eu acabo, tipo, farmando muitas gemas. E eu tô querendo buscar, também, evoluir os meus personagens. Então, eu faço portal, eu faço tudo. Eu jogo, tipo, fico bastante tempo no jogo. E isso foi o que faz eu farmar bastante gema. Inclusive, eu até, tipo assim, parece que não, mas eu tava com 19k, tipo, agora de pouco. Eu girei, peguei dois Míticos. Vai ser em vídeo aí, né? Eu não peguei o Mítico que eu queria, mas peguei outros. Enfim, né? Um que eu nem vou mostrar pra vocês, que foi a Noelle, né? Eu já tenho a Noelle, peguei a Noelle Shine. Mas, eu peguei um outro aí, que depois eu vou mostrar aqui. Ele, mano, ele é caro pra colocar. Mas, enfim, rapaziada. É isso, né? Essas são as dicas. Teve pessoas que me perguntaram, então tá aí. Esse é o meu segredo. É assim que eu farmo gema, depois que eu farmei alguns personagens. E, mano, é basicamente esse o método que eu faço. E agora, obviamente, vocês podem ver que eu tô com o meu time aqui ó, pesão. A única coisa que eu tô fazendo é o pai e o China ali. Quero focar nos suportes, né? Quero continuar evoluindo alguns personagens. Até porque, eu acho que eu já tô chegando quase no nível pró, né? Faltam algumas coisas ainda que pra mim completar, né? E algumas coisas, né? Pessoais pra eu finalmente poder falar pô, eu sou pró, né? Pô, é, né? Eu ainda preciso montar o melhor time. Mas, eu já considero que eu tô bem forte no jogo. Então, tem algumas coisas. Inclusive, os modos Legends aqui, né? Que antes eu não passava. Depois eu tenho que dar uma olhada, né? E passar. Porque eu só... Eu parei no segundo porque eu não passava mais. Então, depois eu tenho que dar uma olhada aqui e ir passando os modos. Mas é isso, rapaziada. Espero que ajude muito esse vídeo pra vocês. Compartilha com o amigo porque ele vai formar gema junto com você. E aí